Esse aqui é meu filho Minha senhora sabe que eu não tenho medo de trabalhar Mas eu não faço mais tijolo Vai fazer o que então? Um carimbo Ele tá lá, cativo no meio de alguma fazenda Feito trabalhador escravo Eu pergunto doutora Quem é que vai resolver isso? Quem é que vai resolver isso? Coisa, essa é uma luta de Davi contra Golias Pois eu desafio até o diabo no inferno se for necessário Só me desculpe Mas meu filho não vai ser feito de escravo, não Eu sou uma mulher simples de Bacabal Eu mal tenho instrução Eu vi os trabalhadores sendo maltratados Mortos, enterrados, pendurados em árvores Vê, Francisco Vai beber dessa água? Deve ter água limpa por aqui Perguntei a seu Zé Ele disse que só tem essa aqui pra pegar Como é que as autoridades Permite que não tenha trabalhador escravo aqui nesse país? Posto, é muito brasileiro sendo feito escravo Não é pouco não Eu queria ter orgulho De gritar Que essa nação é livre Pelo que eu tô vendo Você gastou bastante aqui no armazém Mas como assim, moço? Não tá entendendo Não sabe fazer conta, pior Devolve documento pra gente Que nós vamos embora Bota eles no tronco E era muita crueldade Pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo